Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras. Hoje vou fazer um haul de compras da Black Friday e são tudo compras, literalmente, da Black Friday sem ser a Primark. A Primark, eu fui fazer estas compras mais ou menos uma semana antes da Black Friday porque eu não queria de todo ir para shoppings na Black Friday, na confusão da Black Friday, muito menos em altura de pandemia, portanto, as da Primark foram mais ou menos uma semana antes da Black Friday e Zara, Women's Secret e Asus e Dorothy Perkins que é o que eu tenho aqui para vos mostrar, foi tudo encomendado online e por isso é que o vídeo também só está a sair agora porque, obviamente, embora Zara seja rápida chegar a casa, Asus e, por exemplo, Dorothy Perkins vêm do UK e demoram um bocadinho mais. Mas hoje vou-vos mostrar as minhas compras de moda dos últimos tempos, principalmente na Black Friday, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto por isso vamos começar. Ora, então, eu vou começar por vos mostrar o que veio de fora, que são botas. Eu, este ano se eu disse que precisava de botas novas este é um saco da loja Dorothy Perkins que estou tentando vos mostrar a minha morada Dorothy Perkins, bem, é uma loja é uma loja, é uma cadeia de lojas que há em Inglaterra não é verdade, não é só em Inglaterra acho que é no UK inteiro no entanto, onde eu costumo ver é em Inglaterra e eu encontrei estas botas e eu não fui especificamente ao site de Dorothy Perkins para procurar, porque eu nunca tinha comprado nada desta marca, já tinha entrado, obviamente, em lojas e já tinha ouvido falar de bloggers que eu sigo, mas não foi especificamente que eu fui à procura no entanto, eu pus no Google eu queria especificamente eu este ano precisava de botas novas pretas porque eu estava sem botas pretas há coisa de um ano e tal e isso, a coisa que eu gosto é de botas pretas que tenham pelo as minhas botas têm que ter quase sempre pelo primeiro, porque eu sou muito friorenta segundo, os meus pés estão sempre frios e terceiro, porque eu viajo muito não em 2020, mas pelo menos viajava muito e obviamente que eu gosto muito é de países frios acho que ainda não tinha dito aqui no canal mas eu gosto muito mais do clima frio e adoro viajar para países com frio e adoro ir fazer férias no frio e portanto, não é só que eu tenho frio aqui em Portugal mas também para viajar dá-me sempre jeito eu tenho sempre botas com pelo que me dá super jeito para viajar e eu espero que embora este ano não tenham sido necessárias eu espero que para o ano sejam necessárias botas com pelo para viajar e portanto, eu pus no Google Black Boots Faux Fur portanto, botas pretas com pelo falso e apareceram logo estas da Dorothy Perkins que estavam em saltos de Black Friday e então eu achei que era exatamente o que eu procurava então, são assim as botas portanto, estas não são mesmo de cabedal mas é a fingir que é cabedal e tem então, estas são exatamente o que eu estava à procura são botas assim, estilo mais descontraído não é nem biker, nem nada especificamente elas só haviam, portanto, na altura havia o White Fit e o Main Collection na altura só existia em saltos as White Fit eu acabei por comprar o White Fit na verdade estava um bocado a medo mas não estou arrependida apesar de não ter o pé gigantesco para pedir White Fit não desgosto, acho que até fica o pé mais confortável portanto, elas são assim tem pelinho obviamente que é falso por toda a bota cá dentro portanto, vem mesmo até cá assim à ponta tem assim esta sola eu ainda não as usei, obviamente, na rua dá para perceber, né? e o preço que elas eram que era 55€ está aqui em baixo elas eram 55€ e eu consegui comprá-las a 30€ portanto, R$29,90€ portanto, foi um grande desconto tive 25€ de desconto não, 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 isso é péssima à matemática sim, 25€ de desconto portanto, achei muito bem tem assim estas cenas mas isto na verdade não serve para nada pelo por todo lado e tem deste lado como fecho portanto, vocês metem o vosso pezito no quentinho e fecham e está a andar pronto, achei muito bem e acho que ainda estão em promoção na verdade embora isto tenha sido Black Friday eu acho que elas ainda estão em promoção portanto, eu vou deixar o link na descrição estas foram as primeiras botas sendo que eu comprei duas pares de botas este ano as duas pretas e as duas com pelo no entanto, estas são o estilo mais relaxado digamos assim e que não são nem de pele verdadeira nem nada do género e depois tem a versão mais cara mais... uma bota que suponho eu ou espero eu que me dure muito tempo que é que eu me comandei da ASUS que é de uma marca que é Rule London vocês estão a ver aqui o padrão, né? tudo lá daqueles lados Rule London estas são mesmo de pele verdadeira pronto estas aqui o preço delas na ASUS não estou em erro deixem-me só confirmar porque eu estas comprei na ASUS as da Dorothy Perkins eu comprei especificamente no site oficial da Dorothy Perkins eu acho que não paguei portes não me recordo se paguei portes ou não mas se paguei não foi muito e estas aqui comprei no site da ASUS que o preço delas era R$119,99 o que é que aconteceu? elas na Black Friday estavam a se não estou em erro tipo R$59 ou R$60 e ainda houve durante tipo 24 horas um extra de 20% sobre os preços que já estavam em promoção ou seja elas estavam a 50% de desconto portanto R$119 estavam a R$60 e eu ainda consegui pôr mais de 20% de desconto sobre elas então elas ficaram na verdade tipo a R$52 neste momento eu estou a ver que elas não estão a R$119 elas estão neste momento com 35% de desconto não é tão bom como obviamente o que eu comprei que eu comprei para aí com R$70 eu vou deixar mais uma vez o link na descrição em baixo isto é mais uma biker boot é aquelas botas mais de tipo motoqueiro sabem aquelas botas mais chanqui pronto é tipo bota militar eu acho que é assim que eles chamam não é bota de motoqueiro é bota de militar pronto são assim tem também vocês conseguem ver eu acho que são lindas maravilhosas são super confortáveis espero que isto me dure e pronto é toda preta mais uma vez e tem pelo por todo lado esta não vai o pelo não vai até cá à frente por acaso até vai o pelo vem até cá à frente bem portanto isto tem pelo todo até aqui mas aqui dos lados da bota o pelo acaba mais ou menos aqui portanto há pelo aqui nesta zona e nesta zona mas aqui de lado pronto na verdade é pelo em quase todo lado são super quentinhas são muito confortáveis e são super resistentes acho que fiz aqui um belo investimento espero eu eu sei que vai toda a gente dizer Rita mas peguei um abraço de botas de outra cor blá 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 é assim eu já disse várias vezes eu adoro usar preto eu sou muito mais aquela pessoa que vocês vão ver sempre de preto ou de cores escuras do que propriamente de beijos e nudo e branco não é a mesma minha cena eu gosto de preto o que é que eu nem que investiga pronto e dá com tudo e pareço mais magra portanto I like it pronto e estas então são o meu investimento que não foi na verdade assim um investimento tão grande da Black Friday mas que eu espero que tenha sido um investimento para muito tempo o material é espetacular acho que mesmo aos 77€ elas valem a pena obviamente se conseguirem aquelas promoções tipo de 20% da ASOS que eles têm feito várias vezes aproveitem e se gostarem obviamente deste estilo de botas ok agora vamos passar para a Woman's Secret eu não vos vou mostrar especificamente porque eu pedi para fecharem para eu mudar a minha imprópria no Natal foi o saco que está aqui foi um pijama do Harry Potter das coleções que eles têm eu acho que não dá mesmo para ver eu não podia estar a estragar o saco porque eles agrafaram no saco mas eu basicamente fui a Woman's Secret comprar comprei umas cenas tipo umas lingeries e comprei também um pijama do Harry Potter comprei o branco eu vou deixar aqui uma foto desculpem lá se calhar isto não faz sentido nenhum estar-vos a dizer que comprei uma coisa depois não vos mostro mas pronto isto para dizer que aproveitei também as campanhas da Woman's Secret e comprei pijama do Harry Potter polar branquinho que eu vou deixar aqui para vocês verem ok Zara não vou alongar mais sobre a Woman's Secret porque na verdade não vos mostrei nada de especial Zara eu na verdade comprei uma imensa coisa como vos disse eu não fui comprar fisicamente nada sem ser primário uma semana antes da Black Friday portanto a Zara eu encomendei como a maior parte das pessoas no site tipo às 10 da noite ou às 9 da noite que foi quando eles fizeram a cena da Black Friday no site chegou tudo a casa e eu entretanto tive que devolver praticamente as peças todas aliás eu acho que encomendei tipo 7 ou 8 peças e só fiquei com 2 isto foram tipo caprichos ok esta camisa eu comprei-a por eu acho que em promoção comprei a tipo a 9 ou a 12 já não me recordo sei que tive que trocar o tamanho porque eu tinha comprado o M que é normalmente o meu tamanho M e a 38 mas o M desta camisa é enorme até o S é um bocado grande então acabei por comprar o S por acaso não sei onde é que tem a etiqueta disto se calhar não veio com a etiqueta é possível então eu vou-vos deixar o link que eu tenho ideia comprei a 12 e esta é uma camisa daquelas que parece setim parece tipo seda que vocês possivelmente viram no inverno passado boa da gente tinha esta camisa assim com estes leopardos de setim mas era tipo em beijo nude eu apaixonei-me por essa camisa o ano passado mas nunca cheguei a encontrar a camisa portanto já estava escutada em todo lado ainda ponderei comprar tipo uma imitação do ebay depois pensei não deixa de estar porque vai demorar um mês e depois foi preciso chegar aqui uma camisa um bocado esquisita e pronto e acabei por esperar ainda bem que esprechei porque entretanto eles deste ano lançaram exatamente o mesmo modelo portanto só com uma cor diferente este é tipo rosinha lilás e eu gostava de vos dizer especificamente a cor é tipo um rosinha lilás eu não encontro não e eu comprei o S pronto é assim muito brilhante muito macia e tem estes estes padrões de cheetahs ou leopards ou o que é que é os primos da Gini pronto e eu vou vos deixar então eu a utilizar para vocês verem como é que fica tenham em conta que isto é um S enorme pronto e da Zara também comprei esta aqui que achei lindíssima é muito parecido a um top da Zara que eu já mostrei aqui que por acaso até foi no meu outro haul deste ano que foi o haul de verão que eu fiz que acho que foi tipo para aí o único haul que eu fiz este ano sem ser este que estou a fazer agora que foi o haul dos chalos exatamente foi uma camisa branca que tinha assim tipo uma gola drapeada que eu até já usei aqui em vídeos eu encontrei essa camisola em preto mas de manga comprida com umas mangas muitas giras então decidi comprar ela era R$29,95 eu comprei o L enquanto esta é muita comprida este ficou eu comprei o M serviu-me mas ficou-me quase ali ficou-me tipo a meio do pneu entre o pneu e o umbico sabem eu não acho muita piada portanto comprei o L para me ficar mais comprida porque de resto em termos de peito eu não tenho maminhas e braços também estavam ótimos mas pronto gostei dela mais comprida ela é assim parece que tem tipo um bocadinho de gola mas isto tem aqui um excesso de tecido que cai assim um bocado faz tipo assim um drapeado aqui tipo um resto de tecido que cai assim tipo uma coisa vocês quando virem vestida vão perceber e depois é super elegante não tem mais nada e depois as mangas são assim também com tipo isto não é drapeado que se chama mas é assim tipo enrugado estão a ver estas mangas claro que isto é preto e eu estou a vestir preto portanto não é uma boa combinação mas é assim parece que estão tipo assim encarquilhadas fica muito bonita esta camisa é assim aquela aquela que vai ficar muito elegante com qualquer coisa que eu vista claro que mais uma vez é preto porque eu adoro preto e ela era 29 e eu creio creio que comprei tipo a 12 ou a 9 foi assim qualquer coisa do género também em saltos e da Zara foi só isto porque tudo o resto que eu experimentei era é assim das duas uma as coisas eram horríveis ou eu é que estou com o corpo muito agacosita e ficava-me tudo super mal para finalizar tenho aqui compras da Primark para vos mostrar normalmente vocês gostam muito da Primark então olhem eu decidi que sim ia-vos mostrar na verdade não é muita coisa encontrei um conjunto de cama em promoção na verdade eu gosto muito dos conjuntos de cama da Primark porque não são caros os tamanhos são bons os tecidos não são maus tipo não são os melhores de sempre mas não são maus principalmente para verão para inverno não são muito quentes para verão são fresquinhos e levezinhos e bons e são 100% de algodão portanto I like it então eu comprei este aqui que era 25€ porque é o de portanto cama dupla normalmente são 25€ e encontrei é 12 portanto nem sequer foi metade do preço foi mais um bocadinho mais notado rosado salmão com tipo uma espécie do palmeiras e então este traz o capa de hidrodão e duas franhas pronto bem assim este aqui não dá para experimentar para vocês verem mas dá para vocês verem aí na imagem como é que ele é comprei isto e comprei também porque não tinha nenhuma capa portanto queria comprar para dar com isto como é que eles mostram aqui? com branco eu decidi comprar com este que não é bem branco também é 100% de algodão 8€ isto é só o lençol capa portanto estão a ver eu por mais 4€ comprei a capa de hidrodão mais duas franhas portanto compensa super bem não estava em promoção mas eu precisava de algo que desse com esta ok? e não queria comprar branco branco então comprei esta cor que é tipo é tipo branco perla sujo ele chama-se ivory é a cor 8€ lençol capa daqueles com eu gosto daqueles com elástico porque ficam presos no colchão e está feito pronto por fim comprei uns scrunchies que eu achei maravilhosos eu falei-vos aqui no verão que eu tinha comprado scrunchies pela primeira vez e estava na dúvida se eu era uma pessoa que gostava de scrunchies ou não a verdade é que desde o verão eu só tenho a utilizar scrunchies portanto embora eu não queira admitir eu sou uma pessoa de scrunchies sim principalmente os da Primark custam tipo os packs de 3 1€ gosto de scrunchies com tecidos não tão vulgares tipo gosto de efeito de seda gosto de efeito organza sabem? então comprei mais um pack de 3 porque é que eu gostei deste pack de 3? porque para além de terem efeito mais tipo sedoso parece seda tem assim uns uns brilhantezinhos tipo uns berloques que faz com que fique um bocadinho mais put together se vocês meterem isto parece ter uma coisa assim um bocadinho mais fancy porque ele é meio brilhante e sedoso parece tipo seda e depois tem estas coisinhas douradas com uns pseudo diamantes vocês estão entendendo o que eu quero dizer? portanto fica muito mais fancy e está à volta de um rato de cavalo vocês vão ver os scrunchies mais tipo seda e estes brilhantezinhos muito gires dourados com uma espécie parece tipo tem joiazinhas o scrunchie e portanto achei muito gires tem este que é tipo cor nude com uns brilhantezinhos dourados o preto também com os brilhantezinhos dourados assim acho muito bonito fica mais elegante mais put together do que uns scrunchies que não têm nada se é que me entendem e depois o único que não tem nada é o branco mas o branco é tão bonito e tão aspecto tão sedoso de princesa que também não precisa dos burlocos comprei este kit este set de 3 por 3 euros que epá eu gosto eu estou a gostar imenso de usar scrunchies acho que dependendo obviamente do material seja organza seja assim mais seda seja o veludo fica um rabo de cavalo um bocadinho mais parece que fica mais arranjado e os scrunchies não deixam marcas no cabelo e epá eu gosto muito pessoalmente porque até assim muito cabelo como eu qualquer que seja o rabo de cavalo que vocês façam vai ficar o cabelo vai ficar tão machucado que vai ficar marcado porque é muito cabelo gosto muito de scrunchies e já é o segundo kit que compra da Primark porque na verdade são baratos e duram imenso tempo e pronto é isto de vídeo espero que tenham gostado é assim eu sei que foi um haul se calhar um bocado falhado eu tenho visto hauls muito mais interessantes do que este portanto é assim espero que tenham gostado eu queria muito mostrar-vos as botas principalmente porque acho que quem como eu gosta assim deste género de botas pretas ou estilo pele ou se calhar quer umas botas um bocadinho mais para o frio ou um investimento acho que encontrei aqui umas botas denominamente muito muito boas e muito bonitas espero que tenham gostado do vídeo se calhar não foi o que vocês estavam à espera mas pronto passámos aqui um bocadinho juntos mostrei-vos as minhas compras não é positivo é que não gastei muito dinheiro este ano that's nice não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau